Não adianta disfarçar Tá querendo me amar de graça Nem consegue se controlar Não se decide também, não me deixa voar Eu tenho uma proposta, se você aceitar Acabo de uma vez com todos os seus problemas Você vai me pagar com três beijos por dia E as parcelas serão fazer amor todo dia E pra não sair do prejuízo eu quero uma garantia Separei os papéis, só quero sua assinatura Separei as alianças, uma minha e outra sua Se você aceitar é como eu te penso Fica só comigo e com mais ninguém Separei os papéis, só quero sua assinatura Separei as alianças, uma minha e outra sua Se você aceitar é como eu te penso Fica só comigo e com mais ninguém Você vai me pagar com três beijos por dia E as parcelas serão fazer amor todo dia E pra não sair do prejuízo eu quero uma garantia Separei os papéis, só quero sua assinatura Separei as alianças, uma minha e outra sua Se você aceitar é como eu te penso Fica só comigo e com mais ninguém Separei os papéis, só quero sua assinatura Uma minha e outra sua Se você aceitar é como eu te penso Fica só comigo e com mais ninguém Separei os papéis, só quero sua assinatura Separei as alianças, uma minha e outra sua Se você aceitar é como eu te penso Fica só comigo e com mais ninguém Com mais ninguém E com mais ninguém